Simbora, signo de peixes, leitura de tarô para o signo de peixes, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Sua leitura intuitiva, sua leitura temporal e hoje também ela vai ser canalizada na área do amor. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, rede vizinha, as duas, tá? Tem pensamento do dia e sentimento do dia e live amorosa, te aguardo lá. Simbora, simbora entrar nessa energia linda, linda, linda online, que é a sua, signo de peixes, simbora, amores de minha vida. Batom. Nossa, vocês estarão bem inspirados, mas assim, você tá deixando uma raiva de lado, ô Domi, pega um papelzinho aí, que sujou tudo aqui, ó, de batom, por favor, pra gente passar aqui. Você vai ter várias inspirações, várias ideias, sabe? Quem for estudar, quem vai fazer prova de concurso público, se dedicar a alguma coisa, você terá várias inspirações, várias ideias aqui, ó. Até porque o que você tá querendo, você vai conquistar. Então, a espiritualidade agora vai te dar ideias, inspirações, tá? Não é manipulação, viu? Não é manipulação, não. São ideias, tá? E você verá grandes sinais, grandes sinais após as suas ideias. A roda, tudo muda, ó. Depois que vem as inspirações, signo de peixe, depois que você coloca as suas inspirações em prática, as suas ideias em prática, tudo muda. E aqui eu vejo que você vai se inspirar, você terá ideias e não vai ser só em uma área não, tá? Se você tá pensando que vai ser só em uma, não será só em uma área de jeito nenhum. Alguém tá muito preocupado, alguém tá com medo, eu tô vendo uma energia negativa nessa pessoa, um pensamento grandão, sabe? Algo deixando essa pessoa preocupada e com medo. Só que essa pessoa é tipo assim, eu estou aqui, o nome, desculpa, obrigada, viu? Eu estou aqui com meus pensamentos introspectivos, mas eu tô tendo aquela conversa legal com ele. Olha que pensamento, às vezes a gente tá assim, pensando desse jeito, entendeu? Mas o negócio pode não ser tanto assim, não. Então eu não vou deixar o emocional me levar desse jeito, não. Eu não vou deixar me abalar desse jeito. E tudo isso é essa pessoa começando a vibrar melhor, essa pessoa começando a vibrar mais alto, tá? Eu vejo uma situação de espera chegando ao fim. Porque alguma coisa aqui soou muito positivo pra alguém. Se você já colocou uma dessas ideias em prática, já deu resultado positivo. E você vai se inspirar e ter muito mais, tá? Alguém que estava fechado com você vai começar a se abrir. Aqui pode ser um amigo, uma amiga. Essa pessoa tava meio assim, nhenhenhen, sabe? Aquela coisa. Mas aí vai fazer falta, né, meu amor? Ó, pra muita gente aqui é seu tindim, tá? Aquela ajudinha que você dá fez falta, viu? Então eu vejo um amigo ou uma amiga que estava fechada, sentindo falta de alguma coisa interessante pra essa pessoa, né? Que você oferece, viu? Aqui, gente, a sensação que eu tenho é que alguém também te viu e não gostou. Sabe quando você tem uma rival e sem querer seu nome acaba caindo na boca dessa pessoa? Na boca de alguém que leva pra essa pessoa algo positivo? Então, não gostou muito não, viu? É alguém que não gostou. Tinha alguém distante, tinha alguém frio, tinha alguém extremamente distante de você e essa pessoa se aproxima. Não era frieza por joguinhos emocionais, tá? É frieza por ser tímido ou tímida. Vai haver um encerramento de uma energia que tava destruindo você energeticamente e vai ter movimentação financeira, tá? Não fale das coisas boas pra quem não gosta de ouvir. Não fale do que é bom pra quem não tem interesse de ouvir o que é bom na sua vida. Porque a sensação que eu tenho é que alguma coisa vai desabrochar, alguma coisa vai melhorar, alguma coisa que vai subir um nível aí, né? Muito bom. Algo vai sair aí de uma situação que tava travada, vai destravar, vai ter conexão, vai ter entrosamento, viu? E alguém que não curte muito, que não vai gostar de ver você. Um grupo de pessoas, essa pessoa tem uma paixão por você. Pra outros, a paixão é escondida. Essa pessoa não vai gostar do entrosamento. Não vai gostar de, sabe? De ver você assim com alguém ou do seu entrosamento com alguém ou de alguma coisa na tua vida que vai florir aí, ó. Tem gente aqui que essa pessoa não gosta até das plantas da tua casa que é mais bonita do que a planta da casa dele ou dela. Que pessoa, hein? Silenciosa, né? Você não percebe porque ela não fala, ela não expressa. Ela não expressa muita coisa. Uma pessoa sempre com pouca expressão. Você tem dúvidas, peixes, que vai vir uma notícia boa pra você e você embarca nela com alegria? E, ó, tá vendo que tem gente aqui que não expressa muita coisa, mas já tem gente que vai festejar com você uma notícia boa que vai chegar pra você? Então, é por isso que a gente não deve insistir em alguém que a espiritualidade vai limpar, vai tirar ou vai nos mostrar a falsidade. Porque, assim, ó, você tem pessoas que vai vibrar de alegria com algo em você que vai acontecer de bom. Sabe aqueles, os de verdade, né? Que acontece alguma coisa boa e as pessoas ficam felizes por isso? Você vai ver quem aqui é falso, que vai vibrar em algo negativo, com algo que vai desabrochar, e quem é de verdade que vai festejar com você por um avanço aí que vai ter na tua vida. Viu? Leitura particular na descrição do vídeo tem o link. Simbora pra área. Gute, gute, gostosinha do tarô. Love Zende. Vocês que estão... Primeiro, a canalização. Pense em alguém... Gente, já ia passar na canalização. Pense em alguém. Traz essa pessoa que eu vou canalizar. Um recado, uma palavra, uma mensagem que essa pessoa não passou, ou que talvez passou, mas não soube passar de uma forma, assim, que você entendesse, ou não conseguiu se expressar de uma forma mais positiva ou direito. Tá bom? Ó, eu tô pensando em muita coisa pra que a gente faça daqui pra frente. até porque algumas coisas aí que tem uns desentendimentos, umas situaçõezinhas, a gente vai deixar isso pra trás. Eu quero organizar a minha vida, eu quero dar a volta por cima com você, eu quero ficar junto, sabe? Eu quero que as coisas floresçam, eu só tenho uma energia de não vibrar pra que você perceba, mas eu adoro o seu jeito espontâneo de ser. A minha maior preocupação, o meu maior medo, mas que eu até já tô enfrentando ele, por isso que eu estou travado, por isso que eu estou demorando, por isso que eu estou travada, por isso que eu estou demorando, é que você se feche depois que eu me entregar. Porque, assim, o amor que eu tenho, eu ainda não expressei. Totalmente não. E eu quero me expressar. O meu medo é de você não querer e você se fechar. Então, por isso, que ao invés de falar eu te amo, ao invés de dizer eu te quero, ao invés de chamar você de guti-guti, igual a fechama, eu vou demonstrar. Eu demonstro. Porque demonstrando, a gente cria raízes, a gente cria um elo, a gente se fortalece, porque se eu expressar, eu tenho medo de você se fechar. Eu vou falar uma coisa aqui pra você, signo de peixes. Você trouxe uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de incertezas e um grupo de pessoa, uma pessoa suicida. Você trouxe uma pessoa que é frio, que é fria, pra não se jogar de cabeça e depois perder a outra pessoa que ele ou ela já criou raízes e ele já passou por isso. Então, por isso que você trouxe alguém que já foi ou já quis morrer por causa de outra pessoa ou de uma situação aqui na vida. Que era apegado, que era apegada demais e depois, de repente, a pessoa do nada ou morreu ou saiu da vida dele ou dela. Você trouxe alguém que se você já vive com essa pessoa, você sabe que é uma pessoa de poucas palavras, mas de muitas atitudes. Atitudes quais? Que é tipo assim, eu quero te ver de novo, porque eu tô morrendo de saudade de você, eu vou ficar morto de saudade. Essa pessoa é difícil de se expressar. mas tudo que ele ou ela faz é como se estivesse expressando o que sente por você. Então, deve fazer muito, né? É alguém que sempre tá ali criando, pensando, elaborando pra fazer muito porque acha você muito e quer te oferecer muito, tá? Eu gostei aqui, gente, dessa pessoa. Então, aqui você já sabe, se essa pessoa é travada, se essa pessoa fica ou não fica, corta ou não corta, para de falar, você já entendeu aqui qual que é o real motivo. A maioria de vocês, o que tá no meio da leitura, se organiza e oferece amor. Oferece amor. Porque você oferecendo amor, você dizendo o quanto que você gosta, você não vai ver uma pessoa que vai se fechar. Você vai ver uma pessoa que também vai se abrir pra você, tá? Bora lá? Vocês do relacionamento normal, eu tô pensando em falar com você, em chegar em você e trazer alguma coisa que eu sei que você gostaria que acontecesse. eu quero te fazer uma surpresa, eu quero te falar algo, eu quero te dizer algo e eu tô muito pensativa sobre isso e vou dizer e vou ter a atitude. Vou te levar em um lugar que você nunca foi, tenho certeza, mas é o meu canto preferido. gostei. Vocês que estão em um triângulo amoroso, ver você ir embora da minha vida, mesmo que você ainda não foi por completo, por completa, já tá me deixando mal. Eu tenho vontade de lutar por você, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de recuar. Eu vou lutar por você, eu vou guerrear, eu vou lutar por você, mas será que você quer que eu lute? Você quer que eu lute por você ainda mesmo? Eu sou rabugento, eu sou rabugenta, eu sou chata, eu sou chata. Você vai me querer mesmo assim? Se você me quiser, eu luto pra ficar com você. Mas sabe por que que eu decidi isso desses 12 dias pra cá? Porque eu vi você chateada com uma coisa e eu vi você indo embora de mim. E alguns aqui, essa pessoa sentiu que você está saindo da relação, outros a pessoa sonhou com algo novo chegando na tua vida, tá? Vocês que estão afastados, como eu fui burro de perder você. A vontade que eu tenho é de pegar um chicote e eu mesmo me chicotear por isso. Como eu fui burro, como eu fui burro, como eu não enxerguei amor, como eu não enxerguei uma mulher perfeita, um homem perfeito pra mim, como eu não enxerguei esse amor, como eu pude recuar, como eu pude várias vezes que eu teria que agir de uma forma boa, eu agir de uma forma ignorante, de uma forma bruta, de uma forma estúpida com você. Eu vou lutar pra te conquistar. Eu vou querer você de volta, eu quero apagar o passado, eu quero uma oportunidade, mas aqui tem gente que recusou. Tem gente que cuidou de si, que começou a se amar e que recusou essa pessoa de volta. E essa pessoa só tá dando um tempo pra voltar a lutar com você novamente, signo de peixes. Eu recuei agora, mas eu vou voltar a lutar por você porque você é o cúmulo perfeito. Aqui, a maior admiração que essa pessoa tem de você é que você é batalhadora, trabalhadora, trabalhador e amoroso. É assim, tipo, tudo que ele queria em uma pessoa, uma pessoa amorosa e uma pessoa esforçada. Vocês que têm crâncio e paquera, as coisas mudaram. Quando eu te vi, você toda aberta, você toda dada e eu toda fechada, eu toda fechada, mas aí alguma coisa me acendeu e eu falei, poxa, eu preciso ir. Eu preciso te ver de novo. Eu preciso bater aquele papo, eu preciso te encontrar. Eu preciso saber se é de verdade, porque assim, se for de verdade, minha vida toda vai mudar. Se for de verdade, eu vou me entregar. Se for de verdade, eu vou me jogar. Então, eu preciso te ver, eu preciso, minha cabeça não aguenta mais, dor de cabeça constante. Eu preciso te ver, eu preciso enxergar. Se toda essa alegria, se toda essa vibração alta, se toda essa energia boa é de verdade. Para eu tirar todas as minhas dúvidas e me entregar para você. Gente, nos dias de hoje, vou falar para você tem gente que faz joguinhos, tem gente que vai, porque eu só como salada. E aí depois, está dentro de casa tomando potão de sorvete. Ah, porque eu sou super educada, porque não sei o que, porque isso. E aí não é só para poder seduzir, conquistar. E essa pessoa aqui, esse crancho, esse paquero, já passou por muitas situações assim e ele depois enxergar que a pessoa não é nada disso, se fechar. Você, teve um negócio aqui a mais, porque assim, tanto quando você ficou brava ou você viu alguma coisa ruim, quanto você está bem, esses dois lados, essa pessoa gostou. Ele só quer saber se é de verdade. se depois você não vai demonstrar ser outra pessoa, se depois você não vai embora e se fechar para ele ou ela. Então, é alguém que vai querer o encontro, vai segurar na tua mão, tá? Aqueles que vai ter o primeiro encontro com o crancho paquero, esse crancho paquero, vai pegar na tua mão o primeiro encontro. Vai querer saber se tu é de verdade, vocês que estão solteirinhos, a sua preocupação acabou. Um presente da espiritualidade está chegando para você e você vai se apaixonar. Alguns de vocês já estão apaixonados por alguém e essa pessoa está meio travada, está com medo de se conectar com você, mas essa pessoa chega. A canalização aqui fica firme, tá? Não se preocupa, tira essa energia negativa do pensamento, porque o que é seu já vai vir para a tua mão, tá bom? Bora lá, oráculo. Já se inscreveu no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Você é sempre bom ou boa ou suficiente para fazer alguma coisa. Tem gente aqui que vai estar recém formado de algo e aí vai olhar para aquilo e vai falar Deus, como minha vida estava, como minha vida está agora. Gratidão. Então, nunca duvide do seu valor, do seu potencial. Vem uma notícia boa para você, tá? E que você estava duvidando. E quando você receber essa notícia, olhe bem para ela e nunca mais duvide da sua intuição, da sua energia, do seu valor, do seu potencial, de você, de alguma forma aqui. Viu? Um beijo, um cheiro. gratidão por você estar aqui. Até a próxima. Te amo, te amo, te amo. E aí,